Reiniciamos na última sexta-feira o nosso ciclo de palestras e debates na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aqui no Senado Federal. Debatendo, senhor Paim, assuntos da maior importância com relação à agricultura no nosso país, em especial a agricultura, o agronegócio no nosso estado de Rondônia. E o tema não poderia ser mais oportuno, que é a confusão sobre o que é rural e o que é urbano, na metodologia oficial que respalda a formulação e aplicação de políticas públicas, que tem resultado um prejuízo para a agricultura brasileira. Isso porque, de acordo com os levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apenas 16% da população do Brasil vive no meio rural. Esses dados e a metodologia do IBGE, para classificar o que é rural, são contestados há mais de 10 anos por cientistas sociais e estudiosos da agricultura brasileira. No entanto, essa distorção persiste e a constatação que esses pesquisadores nos apresentaram na última sexta-feira, nesse seminário de ciclos, debates e palestras, na Comissão de Agricultura, é que o Brasil rural é muito maior do que se calcula, muito maior do que o IBGE calcula e apresenta para o governo brasileiro. A professora doutora Tânia Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco, que esteve presente junto conosco e fez uma belíssima apresentação, ela é coordenadora do projeto de pesquisas Repensando o Conceito de Ruralidade no Brasil, Implicações para as Políticas Públicas, desenvolvimento desenvolvido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, sugere uma inversão na metodologia do IBGE e uma nova fórmula de caracterizar o meio rural. Ao invés de considerar toda a sede de município ou distrito como um espaço urbano e como as cidades, as sedes do município, a pesquisa desenvolvida pelo ICA está usando uma forma alternativa, levando em conta uma combinação de critérios de tamanho, densidade da população, localização capaz de captar a imensa diversidade dos municípios brasileiros. Os resultados preliminares dessa pesquisa do ICA indicam que 89% dos municípios brasileiros possuem menos de 50 mil habitantes e são basicamente rurais. Esses municípios, que têm até 50 mil habitantes, eles vivem do agronegócio, vivem da agricultura familiar. São cidades pequenas, prestadoras de serviço, exatamente para quem trabalha no campo. Então, elas deveriam ser consideradas cidades rurais e a população tem que ser considerada uma população rural e não urbana. É essa a discussão que nós temos. Vale informar que essa pesquisa foi desenvolvida em parceria com diversas universidades e com os ministérios do desenvolvimento agrário, do planejamento, orçamento e gestão e com o apoio do Banco do Nordeste do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Levando em conta os dados apontados pela pesquisa, com a aplicação dos critérios desse projeto, mais de 40% da população brasileira poderia ser considerada rural e deveria ser enquadrada nas políticas de fomento as atividades agropecuárias, como crédito rural, assistência técnica, conexão rápida à internet, educação, saúde, segurança, infraestrutura para a produção e escoamento da safra, como a construção e pavimentação de estradas vicinais. Essa pesquisa, senhor presidente, vem comprovar o que já venho falando há algum tempo. Precisamos inverter a lógica dos investimentos em nossos municípios para manter o homem no campo. A família do agricultor precisa de boas escolas, postos de saúde perto de sua casa, ter acesso à internet e ter as suas estradas pavimentadas para viver com conforto e segurança. Só assim vamos superar a imagem preconceituosa de que ainda temos do agricultor, como um homem do interior, de vida sofrida, inchada na mão, retirante para a cidade grande e sem perspectiva de uma vida boa no meio rural. Com base nos dados do IBGE, o que vemos acontecer hoje é uma concentração de investimentos públicos nas áreas urbanas das grandes cidades. O meio rural e as pequenas cidades, que são a grande maioria do nosso país, sofrem com as estradas de péssima qualidade e dificuldade de acesso aos bens e serviços. O caminho para inverter essa lógica passa primordialmente pela melhoria do acesso à área rural, com a pavimentação das estradas vicinais, hoje sob a responsabilidade das prefeituras municipais. O meu estado de Rondônia, que é 100% rural, também sofre com a falta de políticas públicas que contemple essa realidade. municípios rondonenses como de Paraná, Vilhena, Jaru, Cacoal, Aliquemes, Costa Marques, Pimenta Bueno, todos com mais de 50 mil habitantes, são considerados urbanos pelo IBGE. No entanto, essas cidades possuem suas economias baseadas no agronegócio. Eles acessam com mais facilidade recursos do Ministério das Cidades para saneamento ou infraestrutura urbana, mas não existe uma política pública federal para a melhoria das condições no meio rural, que é o grande desafio que nós temos. Em Rondônia, o governo do estado tem chamado para si a responsabilidade em melhorar as condições das estradas vicinais. E por meio de um projeto chamado Projeto Estradão, está pavimentando as principais linhas do meio rural. Ocorre que, assim como o estado de Rondônia, esse nosso Brasil é grande demais, e as prefeituras e os governos estaduais não dão conta de manter a extensa malha de estradas vicinais do meio rural. É necessário um esforço maior com a participação do governo federal como principal indutor dessa política de transformação do meio rural num local bom para se viver, com boas condições de trabalho, boas estradas para o deslocamento das pessoas e escoamento da sua safra. Recentemente, na solenidade de instalação de uma usina de asfalto em Jiparaná, pelo governador, naquele ato representado pelo vice-governador Ayrton, apresentei a proposta de uma parceria com o governo federal para a pavimentação das estradas vicinais. É uma proposta que temos que construir em parceria com os Ministérios do Transporte da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, envolvendo os governos estaduais e municipais, e até mesmo com alguma contrapartida do próprio produtor rural. Enfim, precisamos criar um programa nacional de estradas vicinais para transformar, de uma vez por todas, a imagem preconceituosa que fazem do meio rural. Pois as vias sem pavimentação, os atoleiros, as pontes de madeiras, só contribuem para a manutenção da imagem negativa que se constrói do campo e são, de fato, uma dificuldade para o desenvolvimento do meio rural brasileiro. Essa releitura do rural contemporâneo, sugerida pelo projeto de pesquisa do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, é mesmo necessária. E precisamos ir além dessa constatação, dessa leitura. Precisamos questionar as políticas públicas, hoje feitas para o mundo rural, e usar esse novo critério de ruralidade para elaborar políticas públicas voltadas para a realidade brasileira. Precisamos aproximar o rural do urbano e levar qualidade de vida para o homem do campo. Esse é o verdadeiro papel dos pesquisadores e dos parlamentares. E vemos que, quando há essa aproximação, quem ganha é a população, quem ganha é o Brasil. Vamos buscar uma interlocução com o governo federal para criar esse Programa Nacional de Melhorias das Estradas Vicinais Brasileiras. E tenho certeza que o governo da nossa presidenta Dilma será sensível para essa proposta. Afinal, o agronegócio é responsável por 30% do PIB nacional. São os agricultores familiares que colocam a comida na mesa do brasileiro. E são os produtores de alimentos e commodities para exportação que sustentam o superávit da balança comercial do agronegócio brasileiro, que foi de US$ 79,4 bilhões em 2012. Isso significa que, sem a contribuição da agricultura, no lugar do resultado positivo, total de US$ 17,9 bilhões em nossa balança comercial, teríamos um déficit de US$ 53 bilhões. Além disso, estudos da FAO, órgão da ONU para a Agricultura e Alimentação, indica que a produção de alimentos mundial terá que aumentar em mais de 70% até 2050. Esse mesmo estudo indica que o Brasil será responsável por fornecer 40% dessa nova demanda. É uma responsabilidade muito grande e, por isso, precisamos compreender melhor o meio rural e elaborar políticas públicas voltadas para a realidade em articulação com um projeto de desenvolvimento nacional. Nosso entendimento, Sr. Presidente, é que nós precisamos cuidar mais do homem do campo. Nós precisamos dar conforto para que ele possa viver melhor lá no campo, para que ele possa produzir mais e melhor com relação à produção de alimentos no nosso Brasil. Para isso, nós temos que dar a eles o mesmo conforto que nós temos na cidade. Por que privá-los dos confortos que nós temos na cidade? Nós precisamos que ele tenha acesso fácil à área rural, que tenha escolas de qualidade próximo das suas propriedades, que tenha acesso à rede de saúde com mais facilidade, para que não haja esse preconceito com o homem do campo, como ainda tem em alguns lugares do nosso país. O homem do campo é tão importante como qualquer outro trabalhador brasileiro. E é nesse sentido que nós continuamos nosso trabalho na Comissão da Agricultura e tivemos esse debate, como disse, da maior importância para a agricultura brasileira. Esperamos que, na conclusão dessa pesquisa, que será aproximadamente nos meses de setembro e outubro, nós possamos receber de volta a equipe do ICA, a nossa professora que esteve junto conosco, a doutora Tânia Bacelar, da Universidade Federal de Pernambuco, para trazer para nós, da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária e para todo o nosso país, o resultado dessa pesquisa, que eu não tenho dúvida, vai mudar as políticas públicas de investimento, principalmente com o homem do campo. Eram essas as minhas colocações nessa tarde, senhor presidente.